Depois que a primeira taça pelúcio de Karatê foi realizada em Presidente Vargas, agora o nosso campeão Helio Ascai se prepara para mais uma Copa. Desta vez representando o Maranhão em Teresina no Piauí. Treinos reforçados e bastante força de vontade faz com que Helio Ascai se dedique a cada vez mais pelo esporte que ama. A competição aqui em nossa cidade, está competindo em casa, foi bom. Então depois dessa competição vou estar saindo agora no sábado da manhã, viajando para mais uma competição, só que dessa vez uma competição a nível nacional. Então é um pouco mais elevado essa competição que é a Copa Brasil Meio Norte de Karatê. E vou estar mais uma vez em busca da medalha de ouro tão esperada para a nossa cidade ou o meu estado. Então é a terceira vez que eu estou participando e as duas penúltimas vezes que eu fui, eu fui campeão. Então é a terceira vez que eu estou indo para buscar a terceira medalha de ouro consecutiva nesse campeonato. Então o meu principal objetivo durante esse ano, durante toda a minha carreira, é completar o círculo de todas as medalhas. Ganhar todos os eventos nacionais participados, todos os eventos nacionais, de todos os estados eu quero ter medalha de campeão. Então são 27 estados, então a maioria dos estados eu consegui ganhar. Então eu quero muito, para o meu currículo, ter medalha de todos os estados, para depois conseguir medalhas a nível internacional. Então todos os estados eu quero ser campeão, bicampeão. Então em Teresina é a terceira vez que eu vou competir e buscar a terceira medalha consecutiva. Bom, Hélio, quantos atletas do Maranhão irão participar em Teresina aí? No total, até que eu sei, é eu e outro colega meu. No total só é nós dois. Então a gente vai ter uma grande batalha, porque a gente vai estar representando todos os nossos estados, todos os nossos amigos, colegas que estão ficando em casa. Então eles todos vão estar dando força para a gente, para a gente conseguir vencer os obstáculos. Porque lá vai estar, já tem confirmado oito estados participantes, como Bahia, Ceará, que é um adversário muito forte para a gente, tem Rio Grande do Norte, tem pessoal de São Paulo também que vem competindo. Então para a gente vai ser uma grande experiência e uma grande força de vontade para a gente estar competindo com eles, que são bons e a gente também não fica por baixo. Todas as vezes que a gente está competindo, sobe no pódio de primeiro, segundo, terceiro. Então independentemente da colocação, a gente está sempre colado na cola dos atletas aí de outros estados. Pela falta de incentivo a essa prática de esporte, como outros em Presidente Vargas, Hélio agradece ao grupo GHP que lhe apoia incessantemente para que traga medalhas ao nosso estado e represente nossa cidade nesses campeonatos. Queria agradecer ao meu patrocinador que mais uma vez me ajudou para eu estar participando desse evento, que é o Erialdo Pelúcio, que está me ajudando para me estar deslocando do Maranhão e está levando o nome do Maranhão na cidade de Teresina para estar disputando mais uma competição a nível nacional. Então muitos atletas, eles pensam, têm sonhos pequenos. E já eu é um pouco diferente. Eu quero ganhar como se fosse uma escadinha, começando estadual, nacional, até disputar eventos internacionais, como já disputei. Então o meu principal objetivo é ir competir e ganhar experiência, conseguir medalha para o meu estado. Então é isso aí. Eu queria agradecer de coração mesmo ao meu patrocinador, Erialdo Pelúcio, que sempre está me ajudando em todas as competições fora do Maranhão e dentro do Maranhão. É um cara que vem sempre me ajudando com o patrocínio e é isso aí.